para abrir essa defesa da Ponte Preta até aqui. E tenta pressionar mais alto outra vez, essa bola desviou no Davó. Sobrou para o Paulinho Mocelin, faz o giro dentro da área. Lindo, corte Paulinho Mocelin, fez o breque outra vez, sobrou mais atrás, Vitinho! Igor Vinhas, liberdade para o Silvinho. Tentou o cruzamento, Fábio Sanchos por baixo, o Matheus Davó ganha, fica de costas, ajeitou para trás, Vitinho! Gol! Gol do São Bernardo! Vitinho! Posicionamento tático da equipe. Olha a sobra para o Matheus Davó, está no mano a mano, invadiu a área, tem o Rafinha por dentro, ele bate para o gol! A defesa do Igor Vinhas! Gol do São Bernardo! No rebote, ela sobrou limpa para o Igor Fernandes. Falta para a Ponte Preta. Partiu Fabrício! A bola veio quente. Júnior Oliveira defendeu sem dar rebote, uma pancada do Fabrício de pé esquerdo. Guil, recuperar essa bola, Ponte. Sai da área para jogar o Léo Santos. Leonardo levantou na segunda trave para o Pedrinho. Aí pequenino o Pedrinho, fica mais difícil pelo alto. Vai acabar o jogo. A pita! Pela última vez, Thiago Luiz Scarascati. Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma